Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para falar sobre maquiagem Só que é uma maquiagem um pouquinho diferente, tá? Esse vídeo é uma sugestão da leitora Cláudia Pereira Freitas Ela deixou essa sugestão lá no vídeo de um ano do Mulher Mais de 40 E a maquiagem de hoje é para quem está fazendo tratamento com quimioterapia Antes de mais nada, todas as informações que eu vou estar falando aqui São baseadas nas informações que constam no site oncoguia.org.br Essas orientações, elas constam lá Quem preparou essas orientações foi a equipe da Oncoguia Então se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações Não só sobre maquiagem, mas sobre todos os assuntos com relação à oncologia Eu vou deixar o link aqui, estou deixando para vocês aqui o link Acessem e tirem as dúvidas de vocês Então, bom, antes de a gente começar a falar sobre maquiagem A gente precisa pensar que existem alguns cuidados que precisam ser tomados Para quem faz tratamento Então antes de mais nada, se você vai começar a fazer a maquiagem Você precisa fazer a higienização das mãos Então é importante que você lave bem as mãos Utilize um gel antisséptico ou alguma coisa desse tipo Para que você fique com a mão esterilizada o máximo possível Porque você vai tocar o seu rosto Então, mãos limpas é o primeiro passo Quem está fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia A pele fica muito sensível Então procurem no mercado produtos que sejam para pele sensível Não utilize nada muito abrasivo Porque você pode causar uma alergia ou alguma lesão Então os produtos sempre para pele sensível Outro cuidado importante é que você fique atento A parte de validade dos produtos Então a sua pele é uma pele mais sensível E você não deve utilizar produtos que estejam vencidos Então fique atenta, confirma Verifica se a maquiagem está vencida É importante que você sinta o cheiro A maquiagem pode não estar com a data do vencimento Para aquele mês que você está usando Aquele mês e ano Mas pode ser que ela já esteja com cheiro ruim Então se isso acontecer Descarte essa maquiagem E utilize somente maquiagens dentro do prazo de validade E que estejam com um cheiro que não seja um cheiro ruim Tá bom? Um outro cuidado muito importante que você tem que ter É não emprestar a sua maquiagem Não é por nada Mas acontece que se você empresta a sua maquiagem A pessoa que utiliza Ela pode estar contaminando a sua maquiagem A gente sabe que um pó Ou um lápis Ou uma sombra Você repetidas vezes retorna no produto Para aplicar E isso pode estar contaminando a sua maquiagem Então evite emprestar Evite também utilizar pincéis Que não estejam limpos O pincel independente de a gente estar fazendo o tratamento ou não Ele é uma fonte de bactéria Então a gente tem que ter uma rotina de limpeza dos pincéis Eu já mostrei isso em vídeo Vou deixar o link aqui em cima Mas tem que ter sempre uma rotina de limpeza Se você faz tratamento É importante que essa rotina exista E com muito mais intensidade Devido a parte sensível que a sua pele está Então se não estiver com os pincéis lavados e limpos Faça a opção por usar Botonete, algodão Aqueles disquinhos de algodão Ou até mesmo a ponta dos dedos Lembrando que você precisa higienizar a sua mão Antes de começar a maquiagem Nessa hora você pode utilizar a ponta dos dedos Para fazer a aplicação do produto Bom, vamos preparar então a pele Para receber a maquiagem Então como a gente também faz Quem não faz tratamento Também tem que preparar a pele E para quem faz tratamento de quimioterapia Ou de radioterapia Observa que a pele pode ficar ressecada A pele pode ficar mais sensível Uma palidez Ou uma pele mais rosada Então para isso O que você precisa fazer? Essa sua pele sensível e ressecada Você precisa hidratar a pele Então a hidratação nesse momento Ela é fundamental Mesmo que a sua pele tenha sido uma pele oleosa Ou até mesmo uma pele mista É importante observar como está a sua pele hoje Como tratamento E se você observar que a sua pele É uma pele que está ressecada Então hidrate E aí é hora de você começar a pensar na base Então a base O que você tem que ter de cuidado é Utilizar uma base Que faça a cobertura da tua pele Se você tiver com... Se você observar que você está com uma palidez Ou com a pele mais rosada É importante que você observe todo o seu corpo Lembrando que isso é uma preocupação Independente de quem faz tratamento Toda vez que a gente vai fazer uma maquiagem A gente tem que observar o corpo Então se você verificar que o seu rosto está mais pálido Ou mais corado Observe os seus braços Observe o seu colo É aqui que vai determinar Porque se você tiver com o rosto muito pálido E você fizer uma maquiagem Ou passar uma base No tom que está Você vai continuar com esse rosto muito branco Diferente do corpo Então para criar uma naturalidade Observe o seu corpo E iguale Mesmo que na hora que você passar Você observar que está muito diferente Porque aí você vai igualar com a pele E você vai ficar mais natural O uso do corretivo Ele é importante Porque se a sua pele tiver com alguma mancha Por causa do tratamento É no corretivo que vai começar a neutralizar Essas manchas e esse tom diferenciado Então você pode Só que como a pele costuma ficar muito sensível E muito ressecada Você vai fazer a opção por corretivos em creme Evite utilizar corretivos em pó Ou até mesmo corretivos que são mate Eles podem deixar a aparência muito ressecada A sombra na área dos olhos Você pode utilizar um primer Para unificar as cores E também para criar uma área mais humedecida Então passe o primer E depois coloque a sombra A sombra você pode utilizar uma sombra opaca Uma sombra em pó Mas o ideal é que você utilize uma sombra cremosa Justamente para a gente combater aí Todo esse ressecamento que o tratamento dá Para você criar um efeito nos cílios Você pode escolher uma sombra mais escura E aplicar essa sombra na raiz dos seus cílios Criando um efeito de delineador Na grande maioria não vai ser possível utilizar máscara de cílios Porque no tratamento Muitas das vezes existe a queda do cabelo A queda dos fios Então é bem provável que você tenha muito poucos cílios Ou nenhum Então na verdade a máscara de cílios Ela não é usada nesse momento Mas você pode fazer o uso de cílios postiços Então existe no mercado opções de cílios postiços Que tem uma parte adesiva na base dele Então é só colar e pronto Uma outra situação também que você pode ter queda do fio É nas sobrancelhas E para você criar o efeito das sobrancelhas Vai ser necessário desenhar elas Se você quiser saber como preencher o espaço que os fios caíram Eu vou deixar o link aqui em cima Porque eu fiz um vídeo falando só sobre design e make das sobrancelhas Então você acessa lá que eu explico tudinho Não tem nada de diferente Se você faz tratamento ou para quem não faz É a mesma coisa O blush ele tem um papel fundamental na sua maquiagem Se você está com o rosto pálido ou o rosto corado demais E neutralizou isso com a base É hora de você dar a vida, você dar cor Você dar um aspecto de saúde ao seu rosto E quem fica responsável por isso é o blush Então escolha uma cor que traga para você Esse ar de saúde Algo mais natural Então escolha cores que possam trazer isso Uma cor mais voltada para o pêssego É uma cor que traz mais naturalidade Então você vai utilizar o blush De preferência que você use o blush cremoso ou em bastão Mais uma vez se você utilizar o blush em pó Ele pode destacar áreas ressecadas no seu rosto E acabar marcando muito E a boca você tem que dar muita atenção também Porque é a parte que logo se destaca o ressecamento Então antes de você começar a maquiagem No momento em que você estiver hidratando o seu rosto Para receber a maquiagem Hidrate também os lábios Passe o hidratante labial e deixe ele agindo Enquanto você está fazendo a outra parte do seu rosto E aí você vai trabalhar Quando você for colocar o batom Você já vai estar com o lado mais emoliente Ele já vai estar aceitando melhor o batom E não é só preparando para a maquiagem De uma maneira geral Se você tiver um ressecamento Independente se você vai usar maquiagem ou não Então hidrate sempre os lábios Faça a opção por batons que sejam hidratantes Evite aqueles batons de longa duração Batom mate Isso tudo resseca muito a boca Então evite eles E a gente sabe que batom hidratante O que pode acontecer? Escorrer Então se esse batom pode escorrer O ideal é que você faça o que? Utilize o delineador de lábios Então você passa em volta E ele vai segurar um pouco mais esse batom Então não deixe de usar o delineador de boca Porque é ele que vai estar segurando o batom Dentro dos lábios Então é isso Eram essas as informações que eu gostaria de passar para você Que precisa saber como que eu faço uma maquiagem Se eu faço tratamento com quimioterapia Ou eu faço radioterapia É muito importante que todas as informações Você sempre esteja alinhado ao seu médico A equipe que está tratando você Os produtos Eu não mostrei nenhum produto aqui Porque eu acho que esses produtos Precisam ser escolhidos por você E ser avaliado pelo seu médico Se tiver algum implicador Ou alguma coisa As orientações São alguns cuidados que você precisa ter Para que você não crie Não tenha nenhum tipo de lesão Ou algum tipo de alergia De incômodo na pele É um momento onde tudo está muito sensível Então observe atentamente todas as informações Muito cuidado com a higienização E não deixe de usar a maquiagem Porque ela existe para te deixar linda Então vamos usar a maquiagem a nosso favor É um momento da tua vida Em que você está se cuidando E a maquiagem ela vem para fazer um complemento Poder te levantar o astral Melhorar a sua autoestima A maquiagem ela tem um poder muito grande De deixar a gente com uma aparência melhor Então olha Use e abuse da maquiagem Tendo todo o cuidado necessário para usar Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar um gostei aqui embaixo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ó, o link está aqui Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai ser notificado De que tem um vídeo novo no canal Para você assistir Vai ser o primeiro a saber Então não deixe de se inscrever Tá bom? Um grande beijo para vocês E até a próxima Tchau, tchau